E no vídeo de hoje, aquele vídeo, véi, que eu tava muito ansioso pra fazer, mano. E adivinha quem vai comigo resolver esse BO. Você já vira o título, já vira o tudo, mano. Eu trouxe aqui, tô indo com minha namorada, né? Ah, meu filho! Claro, né? Minha namorada tem que ir comigo, né, mano? Queira, ver as coisas. Pra resolver esses BO. Tô junto. E isso. E eu quero deixar, mano, registrado esse momento que, tipo, é muito especial, mano. Finalmente vamos atrás de uma casa pros meus pais. Claro, que tem todo um BO, uma coisa que eu vou explicar pra vocês agora, mas, véi, cês tem noção, mano? Cara, cês tem noção que eu tô indo procurar uma casa pros meus pais virem pra cá, morar pra cá, véi? Só que aí, ah, tem muita coisa pra acontecer, mas... Eu vou explicar pra vocês, mas o principal é isso, mano. E eu tô muito empolgado, mano. Uhul! Tô empolgado pra caramba, olha a cara, tá bonita aí. Gente, pra quem não sabe, os pais do Elis, eu moro aqui. Tá, descreva! Eles moram em Hakapa, Amapá. Porque assim, é muito longe daqui aonde... É pra papapá? A gente mora. Sim, mano, é muito longe. Aí estamos querendo trazer eles pra morar perto da gente. Mas pra isso, mano, pra isso acontecer, tem uma série de coisas que a gente tem que resolver. Véi, foi muito rolê conversar com eles, tipo, entrar, tipo, num acordo, porque, mano... Porque tem muita coisa em jogo, véi. Minha irmã, ela tá trabalhando lá, papo de 10 anos numa empresa. Tudo isso? A minha mãe, tem a casinha dela lá, meu pai, eles construíram aquela casinha lá, que vocês viram lá, com muito suor, mano. Faz muito tempo que eles moram lá naquela casinha, então, tipo, eles têm que se apegar, querendo ou não, né, de tudo aquilo. Eles têm que se apegar, têm que se desfazer de muita coisa, amizade, momentos. É a nossa cidade antiga, mano, onde tudo aconteceu, onde tudo iniciou, então não é fácil, mano. E ele cresceu lá, né, naquela casa. Eu cresci naquela casa lá com eles, e a gente conversou, conversou muito, e a minha irmã me deu um pouco de esperança, assim, mano. O que ela falou pra mim? Ela falou que ano que vem, ano que vem, eu vou dar um jeito, eu e a Jen, enfim, a gente vai dar um jeito de rachar a passagem da minha irmã pra ela vir pra cá. Por quê? Ela vem pra cá, mano, pra ela ver questão de trabalho, de custo-benefício, de vida. Do tempo, porque é muito... É, o clima que é um pouquinho friozinho, né, que lá é calor, mano. Eu ia falar aquela palavra lá, que eu esqueci, que eu ia falar. Qual? Humanidade? Humanidade. Humanidade. Só que acontece, ela vai vir primeiro pra analisar, ver tudo, e vai passar pra eles, ver se... Ah, mãe, lá é legal pra morar, lá dá pra trabalhar, lá é bom, lá é bom de viver. Ela levando essa informação lá pra minha mãe, pros meus pais, e todo mundo entrar no consciência, assim, ah, vamos embora então, se lá é bom pra morar. Aí eles vêm, mano, você tem noção? Aí eles vão vender a casa que tá lá, vão anunciar a casa pra vender, a casa que eles moram lá em Macapá. Tem muita coisa que aconteceu, hoje eu vou explicando pra vocês no decorrer do vídeo, sobre o carro. Mas eu vou fazer um outro vídeo sobre o carro e onde que o carro entra nessa história aí. Pra quem não sabe, o Elis tá sem carro, só pra vocês tentarem entender. É, mano, eu tô sem carro no momento, tô defendendo só da bonita aqui, né, se não fosse minha namorada, eu tava lá na roça, eu não tava vivendo de um. E se não fosse tua, eu não tinha nem esse meu carro aí, foi tu que me ajudou, eu teu. É nóis então, é nóis, é nóis, é nóis. Então é isso, mano, vamos atrás da casinha, vou mostrar uma casinha pra vocês, o dono já tá lá esperando a gente pra mostrar a casinha, é uma casinha que a gente viu. E tem outras casinhas pra mostrar também pra vocês hoje, que a gente vai... Vamos gravar tudo. Isso, vamos gravar tudo. E é isso, mano, eu tô ansioso pra minha casa, então vamos. Bora! E, mano, eu vou mostrar aqui um pouquinho dos áudios que eu tava conversando com a minha irmã pra vocês terem ideia. Não, não, mas eu tô lá dando 10 anos de empresa aqui, viu? 10 anos de empresa, mano, é o trabalho que ela tá lá trabalhando, tadinha. Ela tá 10 anos trabalhando lá, aí, tipo, ela... Pela nossa família, né, pra gente se unir, ela vai ter que deixar tudo pra vir, né? Até porque eu penso muito no Aniseu, entendeu? Eu não quero deixar meu filho a mercê aí. Pois é, mano. E também tem um filho dela que ela quer trazer pra cá, todo mundo, todo mundo vem pra cá, né? Tá bom, então. Como vocês viram, mano, ela tá vindo em junho, só que acontece, tem mais uma atualização aí nessa data de junho que ela falou. Por quê, mano? A gente conversou, conversou muito, e ela falou ontem, 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 que a gente tava conversando. E ela disse que conversou lá na empresa dela, e ela vai poder antecipar as férias delas. Ou seja, janeiro, fevereiro ou março, ela já vai tá livre pra vir, mano, pra poder ver a casinha. E é isso. É muita informação pra você, pra passar pra vocês nesse vídeo, mas basicamente é isso, mano. Mudança não é fácil. Mudança, tu tem que preparar teu psicológico. Então é isso, mano. Pela família, eles vão... Não toparam em vir ainda, porque a minha irmã vem ver tudo certinho, ver como que é o clima, a questão de trabalho aqui. Mas, mano, já é um sinal, velho. Já é um sinal, tipo assim, no fim do túnel deles virem pra cá, a gente tá realmente unidos de novo como família. Mas é isso, mano. Com o bom irmão, já tô olhando as casas, já tô amigo, com o coração pulando pela boca. Porque é isso, nós é ansioso mesmo. Outra coisa, mano, qual que é a intenção, tipo, de vender o carro, mano? Que eu vou tá com dinheirinho, caso eu ache uma casa, uma casa boa, se muito top. Tipo assim, achou uma casa muito boa, mãe, uma casa do jeito que a senhora queria pra vocês virem pra cá. Aí o que acontece? Eu vou dar um jeito de segurar essa casa, mano. Nem que tenha que dar uma entrada, ou sei lá, mano. Eu vou ter que dar um jeito. E isso vocês vão tá vendo nos próximos capítulos de procurando essa casa aí, porque não acaba por hoje, não, mano. Tem muita coisa pra acontecer, você vai acompanhar todo esse rolê aí. Não é fácil vender uma casa, mano. Vender aquela casa de Macapá vai ser muito rolê. Muito rolê mesmo. É verdade. Até eles venderem. Aí quando eles venderem, aí eles vêm e quita a casa daqui, se eu conseguir segurar ela de alguma forma. Então é por isso, mano. Tudo pela família, pra gente ficar junto de novo. Vai dar certo, né, gente? Já deu certo, meus amores. Já deu certo. Então, mano, essa casa que a gente tá indo ver agora, foi uma das casas que eu procurei na OLX, véi. Eu procurei muito, muito na OLX. Vocês não tem noção, eu procurei muito. Só que aí, véi, a gente achou algumas, né? Algumas boas, algumas não. Essa daqui que a gente tá indo agora, é uma das que eu achei lá. Que, tipo, poderia ser uma casa muito boa. Mas é, estamos indo lá ver uma das casas. Mas tem mais casas pra ver hoje ainda. Essa aqui é a primeira casa, mano, que eu tava mostrando pra vocês. Olha o tanto que essa casa é grande, véi. Muito grande. Caraca, véi. Muito linda. A casa de passosona, olha só. Tá de boa, tipo, pra mãe construir as coisas aqui. Do jeito que ela tava falando, que ela queria construir ainda. Que ela queria uma casa com bastante espaço. Véi, olha isso, mano. Olha o tamanho dessa casa. Tem um quintal do jeito que ela queria. Olha só o quintalzinho aqui. Janelinho. Cara, tá muito lindo essa casa, você não tem noção, véi. Achei bonito, viu? Olha o quintalzinho aqui, do jeito que ela queria. Tem até o quintalzinho aqui, Jenny. Tem um pé de jaca aqui, ó. Tá abandonado? Tá, mano. Mas, tipo, isso aqui dá pra reformar, véi. Aqui ele guardou algumas coisas. Sim. Ele pintou em recente vídeo. Ele pintou, foi? Pintou. Foi colocado com isso aqui, ó. Foi colocado com o salário. Caraca, ele tá muito lindo. Aqui tem um quarto. Aqui, ó. Tem um inglês. Outro quarto aqui com um banheiro novo. Tem mais esse banheiro aqui, né? Tem esse outro quarto aqui. Tem um menorzinho. E tem um quarto aqui. Mano, que casa linda, véi. Mais um banheiro aqui, mano. Aqui são com quantos quartos? Cinco. Quarto, mano. Mano, vocês têm noção, véi? Uma casa desse tamanho aqui, com cinco quartos. Vários banheiros. É muito grande a casa aqui, mano. E é da perfeito pra todo mundo morar, mano. Depois eu falo questão de valores pra vocês. Quanto que ela vai custar e tudo mais. A mãe, ela queria uma casa grande porque ela queria fazer tipo uma vendinha na frente ou alguma coisa. Então, olha só, véi. Olha esse espaço, mano. Dá pra fazer venda de tudo aqui. Ah, mas se ela estiver vendo o vídeo, ó. Tem muita jaca aqui, viu? Já tem um quintalzinho aqui, ó, na casa. A Janefim falou que aqui não dá pra fazer uma lojinha aqui, mano. Olha, tem um espaço certinho. Eu acho que aqui era uma lojinha, né? Deixa eu ver se dá pra abrir aqui, ó. Só pra ver. Olha, certinho, mano. Pra entrar daqui, ó. Se ela quiser abrir um negócio de alguma coisa aqui, olha, já dá pra abrir já. Do jeito que ela queria. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é um da? Tchau, tchau. Ele tá indo embora já, mano. Ele que tava atendendo nós aí, véi. Tipo, mano, essa casa tá muito toque. Você não tem noção, mano. A gente viu lá dentro mostrando tudo pra vocês. Pela pura coincidência, é a casa com laje que ela tava tanto falando. Não sei o que, eu quero a casa com laje. E vamos lá, mano, falar sobre valores. Essa casa aqui tá no valor de 350 mil reais, véi. Ou seja, tá muito, muito acima do orçamento que dê pra vender a casa lá em casa, entendeu? Muito acima. Mas eu conversei com ele e falei assim, mano, se a mãe conseguisse vender a casa lá pelos 300 mil e quisesse comprar daqui, aí tipo, ele falou assim, ah, a gente vai conversando, lança a proposta, provavelmente ele iria aceitar, porque ele tá querendo se livrar logo da casa. Pra vocês terem ideia, olha, tem tudo aqui perto, mano, olha. Ó, tem a panificadora lá, ó. Ó, Bili, tem alguma igreja ali, ó, aquela igrejona bonita. Consegue dar zoom naquela igreja? Ó, uma igreja. Tem uma igrejona lá, mano. Tá vendo? Ó, o mercadinho. Tem mercadinho, tem hospital. Eu não tô vendo mais nada. Deixa eu ver o que mais que tem ali. Tem aquele negócio de escola. Mano, tem tudo aqui perto, ó. Negócio de marmita, rachonete, açaí. Tem agropecuária, não sei do que é. Esse negócio que é de coisa que vem de martela, eu acho. É, marmita, não sei o que. Mano, enfim, aqui tem tudo perto, velho. E aqui, mano, há cinco minutos ou três minutos daqui já é o centro. Já é o centro. Onde a gente mora. A outra casa, mano, que a gente vai mostrar pra vocês, ela é um pouco perto dessa daqui, porém a gente não conseguiu falar com o dono pra gente entrar. Então vamos mostrar só pela frente e mais ou menos o que fica perto dela. Isso. Mano, essa daqui é a segunda casa, que ela tá muito linda também. Bem grande, branquinha, do jeito que a mãe queria. Só não tem como a gente entrar. É, não tem como entrar, mas vamos tentar gravar um pouquinho lá dentro. Mas é isso, mano, eu vou tentar mostrar pra vocês. Essa daqui é uma das casas também que a mãe gostou. Ela tem suporte pra laje. Eu acho que tem também. Ah, deixa eu te explicar uma coisa pra vocês. Por que que a mãe tá implicando tanto numa casa espaçosa com laje? A casa lá em casa, lá em Macapá, ela dá pra construir pra cima, pro lado, pra qualquer lado que quiser construir, dá pra construir. Então, tipo, ela quer isso. Ela quer uma casa que ela tenha essa possibilidade de fazer qualquer tipo de construção. Se ela quiser fazer um quarto, ela faz. Se ela quiser subir pra cima, ela faz. Claro que com o tempo, né? Se ela conseguir um dinheirinho, tipo, mas, mano, ela quer ter essa possibilidade. Ela não quer ficar presa a um condomínio, tipo, que não dá pra fazer nada de construção, entendeu? Mano, eu ia entrar lá na casa, né? Com a Dini. Aí, do nada, quando nós ia dobrando pra gravar, a gente se deparou com uma veinha, uma idosa. Ela tava lá, ela deu uma olhada pra gente, assim, tipo... Quem são vocês? Aí, nós deu meia volta pra não tirar a privacidade deles, né, mano? Mas eu tenho umas fotinhas aqui. Vou mostrar pra vocês terem ideia de como é essa casa, mais ou menos. Mano, então, aquela casa que a gente tava lá na frente, essa bem daqui, olha, que tá no valor de 250 mil. Só que aí com choro, né? Eu falei com ela assim, eu acho que até 200 mil ela faz a vista. Chorando lá, conversando com ela direitinho. Essa aqui a gente tá lá na frente, olha só como que é dentro, mano. Bem bonitinha, toda arrumadinha, branquinha. Legal! E esta é a segunda opção da casa. Agora vamos pra terceira. Mano, e aqui, olha, a casa é bem ali no canto. Bem aqui no canto, olha, já tem a rua principal. Tem uma pracinha aqui. Tem uma pracinha. O Eliseu correr, olha lá. Tem uma escola, tem uma escola. Olha, eles tão filmando um pedacinho do céu, ó. Caraca! O Eliseu brincar aqui e depois ir pra escola. Olha outra escola ali também, ó. Mano, a casa é ali atrás. Aí bem ali, olha. É o centro, é onde tem tudo, velho. Olha, é o centro. Ah, bora comer uns dogs aqui, não. Bora, dog do leio aqui, ó. Vamos comer bem aí. Ah, vamos no açougue comprar um boi? Olha ali, olha. Comprou um boi, cadê? Ó, dá um zoom no boi lá, olha. Açougue. Açougue. Pra comprar carne, salsicha, tudo isso. Ah, não quero cozinhar, não. Eu quero comer no restaurante. Restaurante. É, tem restaurante aí. Ah, aquele na farmácia? Ó, casa de carne, esse farmácia. E é quase na rua deles. Mano, e olha, a gente foi passando em vários lugares, já foi pegando, tipo, foto, várias placas de venda, a gente não perdeu tempo, mano. Foi passando no caminho, já foi vendo logo as placas, né? Essa casa de 180 mil reais, mano, essa bem daqui, ó. Deixa eu mostrar. Essa casa é bem aí, mano. Ela fica lá do outro lado. É a casa que fica mais próxima. É mais simples. Sim. Deu aquela vontade de comer um açaizinho. Um açaí. Alguns momentos depois. E nós que vinhamos um açaí, mano, e do nada, tá aí, ó. Fechado, mano. Não, não. Que bom. Resumindo, mano, tão na merda mesmo, não achamos um açaí, vamos de sorvetinho, né? É, vamos de sorvetinho. Sorvetinho, sorvetinho. O sorvetinho é bem aqui. E é gostosinho o sorvetinho. É, um sorvetinho geladinho, é bom, mano. E o meu sorvete ficou assim, mano. Olha como que ficou. Dentinho em cima, botei leite aqui. E o da Bonita ficou essa barca aí, né? Igual um barquinho. Já está derreteu. Ih, vamos comer, vamos comer. Atualização, mano. O que acontece? A casa que a gente viu que... Eita, bagacete. Olha, eu vou falar pra sua mãe. Dona Maria. Foi mal, mãe. 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 Não tá da mãe. A casa lá, perto da farmácia, tá 280. Não, 240. 280. Tá bom. Só que aí ele falou que tem uma casa de 240 mil que fica aqui perto. Aí essa casa de 240 mil, ela tá mais suave, tá menos salgadinho o preço. Mas o que acontece? Como a gente tá sem muito, muito sem tempo, a gente vai lá na de 180 mil pra vocês verem que é lá do outro lado. É. Vamos lá, mano. A casa de 180 mil, ela fica do lado de lá. A Jane mora do lado daqui. A casa de 180 fica do lado de lá. E olha só. Isso é uma empresa área comercial. Olha, gente. O 100 grão, ó. Olha, o tesouro de ouro. Tudo, gente. Ó, magazine. Tem lojas americanas aqui. E nessa localização aqui, mano, que fica a casa de 180 mil, que é a mais custo-benefício, mais barato. Então, tipo, vamos lá ver certinho. Mano, a gente tava procurando a casa de 180 mil e olha o que a gente achou, velho. Uma outra. Uma outra, mano. Essa tá muito mais bonita. Liga, liga. Vamos ligar pra lá pra ver o valor. Isso. E é aqui perto do centro, né? Sim, mano. Pé do centro. Uma eternidade depois. Mano, caraca. 230 mil, mano, nessa casa. 230 mil, mano. E a casa tem dois kitnets, mano. A casa com três quartos, dois kitnets. Tem tudo. A kitnet ali, ó. É ali do lado, ó. A kitnet é tipo uma casinha pequena, entendeu? Sim, mano. Então, tipo, velho, tá muito custo-benefício, velho. Tá ótimo. Mano, essa aqui é a casa, velho. Olha, não tem ninguém. Mas olha aí, mano. Bonitinho. Ali é os kitnets que ela falou. Essa área aqui fica os dois kitnets. Aqui é a casa normal. Casa bem grande, mano. Cabe o quê? Quantos carros aqui? Cabe o carro de boa, mano. Cabe dois carros de boa. Eu acho aqui dentro. Véi, tá muito toda essa casa, mano. Mano, o que acontece? A gente ligou pro cara lá da casa de 180 mil. Ele atendeu a gente. Falou com a gente. Vai mandar a localização pra gente bater lá, velho. É, mas já vai mandar agora. Eu já tava com a desistindo. Porque a gente não tava achando. Ele não tava atendendo. Mas finalmente ele atendeu e mandou a localização. Agora vamos lá, né? Partiu. Partiu. Mano, essa aqui é a casinha que eu tava falando pra vocês. É de 180 mil. E, véi, ela é muito bonitinha. É do jeitinho que eles gostam. Os pais tão querendo, né? Você tá querendo vir pra cá. Bem espaçosa. Olha, mano. Tem um banheirinho aqui também, ó. Aqui também, olha. O quartinho. Mano, aqui, olha. E ali na frente já fica a BR com várias áreas comerciais, né? Muita área comercial lá na frente. Então a rua aqui, olha, é bem bonita a rua. Tipo, tem bastante coisa. Como eu falei pra vocês, mano, olha. Bem espaçosa a casa, velho. Olha só. Dá bastante carro aqui na frente. Dá, acho que uns quatro carros aqui, mano. Muito espaçosa a frente todinha. Bem grande do jeito que eles queriam. Mano, essa aqui é a parte do fundo, velho. Tem toda essa área aqui no fundo. Aqui é a casinha, olha. Tem a cozinha. Tem banheiro. Aqui dá pra colocar o coffee top. A cozinha é bem bonita. Tem mais um banheiro aqui, ó. Aqui, mano. Tem até plantinha aí. Quando a mãe quiser fazer as plantações dela aí, ó. Aí é pé de mexerica. Mano, eu tô muito feliz, velho. Porque, velho, essa casa é a mais custo-benefício que a gente achou. Tipo, a casa mais, tipo... Mano, ela tá linda lá dentro, velho. Tá bem, tipo, dá pra arrumar tudo lá dentro. E o valor tá 180 mil. Deixa eu explicar pra vocês. Eles estão vendendo essa daí 180 mil. Porque, tipo, é casa de herança que eles vão vender pra repartir os bens, né? Mano, e aqui é perto de tudo, mano. Bem ali na frente já é o centro. Já vem. Aqui pra trás, aqui, olha. Tem um monte de loja ali, olha. Olha só, mano. Na rua desse hotel grandão aqui, que é o locatelo, é bem localizado, mano. Entendeu? Aí, olha. Bem aqui do plano já é o central, mano. Já é o central. É o shopping. Enfim, mano. Vamos lá às atualizações finais, mano. Hoje, o que é que deu pra gente tirar de conclusão hoje, mano? Tem várias casas, várias opções. Cada casa tem um custo-benefício. Cada casa tem um pós e um contra. E, velho, a gente gostou muito. Acho que a gente mais gostou foi a branquinha que vocês viram. Foi a primeira, que tem cinco quartos. Sim, mano, que ela tá muito bem localizada. E tem a área grandona. Tem a área, tem a arvorezinha. Ela é muito bonita. Tem essa daqui de 180 também, que ela é muito top. Só que a gente sentiu ela um pouquinho mais quente que a de lá, né? A gente tem todas as opções dessas casas. Eu vou continuar procurando. Mas é isso, mano. Vamos atualizando vocês sobre tudo. E, velho, eu fico muito nervoso. Fico ansioso. Mas a gente vai ter que esperar a minha irmã chegar. Pra ela poder ver com a gente. Eu, a que eu mais gostei e o que eu falei possível para segurar era a branca. A branca, mano. Sim. Mas o que a gente vai fazer mesmo? Vai continuar pesquisando. Vamos esperar a minha irmã chegar ano que vem. Pra ela poder pesquisar com a gente. E a gente tirar realmente uma conclusão. E é isso, mano. Tamo junto. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Like pra parte dois. Like pra parte dois. Continuar procurando a casa pros meus pais. E é isso, mano. Tamo junto e...